Cariuxa já tá divulgando falcatrua pros seus seguidores, é isso mesmo. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te provar que isso que ela tá divulgando aqui é uma tremenda propaganda enganosa. Agora dá uma olhada. Gente, que loucura, vocês lotando meu direct, me agradecendo, e outros me pedindo o link pra vocês lucrarem com a Shopping, gente. Isso aí. Ó, vou disponibilizar aqui o link pra... Não, parou. Parou. Ela tá falando que é o seguinte. Falou que a seguidora dela mandou pra ela, que um monte de seguidor tá mandando, que vocês ganharam muito. Se liga só. Não, é o seguinte, ela falou agora que vai fazer o saque. Dá uma olhada. Vai, colocou o CPF, vai fazer o saque. Se liga só. Nossa, gente, é muito simples. Você já sabe que essa notificação do Nubank é uma notificação falsa. E tem vários golpistas que usam isso daí pra ludibriar você, certo? Essa notificação aí do Nubank é falsa. Isso é falcatrua, pessoal. Você não vai ganhar nada com esse negócio de Shopee. Isso já foi falado aqui várias vezes. Se liga só num pedacinho do VSL dessa porcaria. Pode receber 500 reais todos os dias da Shopee. E tudo que você precisa fazer é instalar um simples aplicativo em seu celular e apertar um único botão. Você vai fazer tudo isso de forma... Certo, eu não vou nem deixar muito, porque vocês já sabem que é falcatrua. E os depoimentos, ó. E os depoimentos que eles compraram no 20pila, certo? Então, ó, depoimento ridículo desse cara aqui. Depoimento ridículo desse outro cara aqui. Que essas pessoas do 20pila, elas são sem escrúpulos. Elas vendem depoimento pra te enganar por 20 reais, certo? Até achei o perfil no Instagram desse cara aqui, ó. Esse tal de Saulo aqui, ó. Esse tal de Saulo que ajuda... Se diz copywriter. Ele que ajuda a aplicar falcatrua em você, beleza? E, Cariuxa, não faz isso com seus seguidores, não. Você acabou de sair da fazenda agora. Já saiu lá com um recorde aí de desaprovação, certo? Não queira ser desaprovada em toda a internet também. Não fica divulgando falcatrua pros seus seguidores, não, tá? Até te mandei uma mensagem aqui, ó. Quero te ajudar, não tenho nada contra você, beleza? E deixa seu comentário aqui. Eu quero saber sua opinião sobre essa falcatrua aí que ela tá divulgando. E, ó, toma cuidado com todo mundo que sair da fazenda. Porque eles vão tá em evidência e vão divulgar um monte de falcatrua pra você. Eu acho só uma que não vai divulgar falcatrua pra vocês. Deixa aqui no comentário quem vocês acham que é. Eu acho que é um...